Oi gente, estou aqui com vocês para falar um pouco de plantas desta vez, continuando no projeto de plantas, o reino das plantas. Por que é importante, por que eu acho importante falar sobre plantas? Nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, mas é tudo uma coisa só no universo, são todos interdependentes e são muito importantes. A gente tem que dar importância para as coisas também, para os seres vivos, porque tudo se interdependem, o mineral a planta usa, o ser humano usa, então o vegetal ele se alimenta do mineral, o humano se alimenta do mineral, do vegetal, do animal, então esse ecossistema que existe na natureza é muito importante. Eu já estou falando do reino vegetal, porque nós vamos tratar um pouco mais desse assunto em função da botânica, em função da ciência, em função principalmente da nossa saúde. toda planta, ela é medicinal de alguma forma, e nós vamos lembrar um pouco, além da beleza das plantas, a parte medicinal, a parte, vamos dizer, alimentar, e eu quero mostrar, começar um pouco com vocês, sobre frutas exóticas, como a pitaia. Então, vocês veem, a pitaia, ela é muito linda, decorativa, ela tem uma florada muito bonita, em vermelho, amarelo, e ela é comestível, muito gostosa, por sinal, tem no Google muitas fotos, para quem não conhece, e a planta, o cacto, é muito interessante, é também decorativo, e tem no Google, muita pesquisa que vocês podem fazer. E ela é muito fácil de ser cultivada, ela costuma ficar em muros, e tem agora um cultivo bastante grande de pessoas que fazem uso do comércio da pitaia. Então, hoje nós vamos cantar um pouco sobre a pitaia, sobre todas as frutas que a gente tiver contato, lembrando como é importante a planta para a vida do homem, para a terra, para a natureza, e principalmente para nós. Então, pitaia dragon fruit, pitaia, uma fruta maravilhosa que a gente vai homenagear, começando já o nosso projeto de reino das plantas, beleza? Então, vamos lá, vamos ver o que que sai para homenagear essa planta tão bonita. Pitaia dragon fruit, pitaia. Sai da terra como por milagres, lugares secos, vencendo as intempéries de deserto, Mas como desafio, mas como desafio florando. Se perdem botões, se perdem botões, mas é uma seleção natural A espera da polinização As abelhas aparecem, enremessem as flores de pólen Aí sim, esverdeiam com a cor de vida Aí sim, esverdeiam com a cor de vida Se enchem de frutos Descem como pétalas espinhotas Dragon fruit E lembram um dragão Verdes, amarelas, rosa, pitaia Dragon fruit O importante é plantar Pode usar as sementes Da própria fruta Que germina E é uma verdadeira amina De saúde e beleza Seu extrato Um perfume Uma verdadeira consagração De uma natureza que completa Produz para os seus seres vivos Que da terra abençoada Cuidada floresce Vive, sobrevive E tem tantas propriedades Medicinas E só precisa de um olhar de carinho Para nos devolver Curas ferais E riquezas fenomenais Vitaias 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 O mundo do segredo Gostosa, saborosa, deliciosa Um caque que hidrata, refrescante Não sai assim como é Vitaias E dá para os seus Um produto, uma planta É um presente da natureza De Deus Vitaias Vitaias Get out of the earth Like a miracle In dry place Within the flavor Of the desert By a challenge Florando If they lose So many patterns A natural Scalation The hope is Of impolination Is the peace Is the fear And the earth Falling flowers Flambering with The color of life And the field With the fruit Assembling a dragon Green and yellow Pink Traditional Natural Important is to plant New can you Defeat Defeat itself Defeat itself And the germine Nuclef And the misery Of mine Up in beauty And debris You are Straight on A perfume Are you Consecrate Of the fruit Of the natural In complete Produced For the For the Living Defeat itself The best Defeat itself Look at The flourishes Life and Servant And there Are so many Medicinal Proprio Oh, you only need to Alucard carry To get fast General Kearys General Kearys A phenomena With the Phytaya Phenomena With the Phytaya Phytaya Pitaya, com tantos secretos, que é que a espécie se misture, Amém. Trê conflite, trê conflite, pitaia, pitaia. Pitaia. Beijo, gente. Comam pitaia. É muito bom. Beijos.